Padre Casimiro era pároco aqui na paróquia Nossa Senhora da Saúde desde 1985, um ano depois de chegar ao Brasil. Nascido na Polônia, Padre Casimiro tinha 71 anos de idade e 46 de sacerdócio. Padre Casimiro foi assassinado no terreno que está em obras e fica atrás da igreja. A polícia civil investiga o caso como latrocínio, roubo seguido de morte, e só dará mais informações quando as investigações avançarem. A Arquidiocese de Brasília acompanha as investigações. Foi, como a gente poderia chamar, formado um gabinete de crise, então foram três padres da Arquidiocese que estão acompanhando tudo isso, junto do delegado responsável e junto aqui da comunidade paroquial. Ontem foi o velório e o enterro, na parte da noite a polícia voltou a fechar a casa para que fizesse mais algumas investigações. A gente espera que tudo isso seja resolvido o mais breve possível. O delegado está bem empenhado com a sua equipe e a gente também agradece a Secretaria de Segurança Pública por todo o apoio e por esse cuidado que está nos dando e o empenho que estão tendo em resolver essa questão. O cardeal Sérgio da Rocha presidiu missa pela alma do Padre Casimiro. Na oportunidade, Dom Sérgio afirmou que a igreja está ferida com a morte violenta do Padre Casimiro. Ele disse que a igreja se sente ferida quando homens e mulheres morrem com tanta violência. O arcebispo de Brasília ainda destacou que é preciso buscar o caminho da paz. A tristeza, a dor e a indignação não podem jamais levar ao ódio ou à vingança, disse o cardeal. Andréia Bonatelli para a Rede Vida de Televisão. Andréia Bonatelli para a Rede Vida de Televisão. E aí E aí